Minha cara Nisi, já faz mais de 20 anos que você se foi. No entanto, devo lhe avisar que suas ideias estão mais vivas do que nunca, entre aqueles que permaneceram aqui. Chamou-me a atenção inicialmente o fato de que você não criou um movimento organizado, como foi o caso de muitos outros intelectuais do campo psi, inclusive aqueles que foram referências caras ao seu pensamento. Seus discípulos me explicaram o motivo. Você prezava a criatividade e a liberdade. Preferia ser uma loba faminta a uma cadela encolherada. Mania de Liberdade, Nisi da Silveira e a Humanização da Saúde Mental no Brasil é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Devido à pandemia de Covid-19, essa temporada do Ciência e Letras está sendo toda gravada, respeitando os protocolos de segurança. Eu gravo nos estúdios do Canal Saúde e os convidados de suas casas ou locais de trabalho. Portanto, conversa comigo, conectado via internet, o autor do livro, Felipe Magaldi, antropólogo, doutor pelo programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, bom dia, prazer. Queria começar falando que Nisi da Silveira nasceu em Maceió, em 1905, e morreu aos 94 anos. Mas o seu livro deixa claro que não necessariamente ela morreu, porque ela segue vivendo a partir das pessoas que a conheceram e até de pessoas que não a conheceram, mas que se pautam pelas suas ideias, trabalhos e até pelos locais de trabalho que ela criou, que seguem vivos. Esse seria o Mundo Nisi que você desenha pra gente no seu livro? Sim. O propósito do livro foi mostrar um pouco essa vida após a morte de Nisi da Silveira. Não exatamente no sentido espiritual, embora nada contra também, mas a ideia de que existe um mundo de construção da memória que se forma em torno de sua figura, de sua vida e obra, seus ensinamentos, sua trajetória, no período que tucede a sua morte no final do século XX. Então, durante o período de confecção do livro, que foi na década de 2010, ele foi publicado em 2020, e ele trata de acontecimentos que acontecem desde 2012, mais ou menos até 2018, ocorre um boom, digamos assim, de construção da memória de Nisi da Silveira. São publicados livros, biografias, novas políticas públicas surgem inspiradas no trabalho da Nisi, filmes surgem também no cinema, e o meu próprio trabalho também surge. Então, eu também sou uma parte dessa nova geração que se interessa pelo legado deixado pela doutora. Que é interessante falar que se formou, em 1920, como médica, numa turma onde ela era a única aluna mulher de 157 rapazes na Bahia. Isso já vai mostrando também como que o fato dela ser mulher nordestina também forjou uma força para lutar contra o entorno que nem sempre era favorável para ela. Sim, a trajetória dela é muito marcada pela questão do gênero, por ser uma mulher no meio predominantemente masculino, não só na década de 20, 30, que foi quando ela começou a carreira, mas ao longo de todo o seu trabalho. Além disso, ela também foi presa política durante as vésperas do Estado Novo, por ter se envolvido com o comunismo. Então, ela possuía vários marcadores da diferença que afrontavam o machismo, o conservadorismo, além de ela tratar com pacientes psiquiátricos. Então, não somente o corpo dela era, de certa forma, dissidente, como também os corpos com os quais ela trabalhava e circulava, também afrontavam os marcos de entendimento do humano. Então, nesse sentido, é muito incorporada essa rebeldia, tanto a partir dela quanto a partir do trabalho. E isso vai se refletir quando ela volta ao serviço público na década de 40 e encontra naquela estrutura manicomial uma semelhança muito forte com o presídio e com as torturas produzidas pelo presídio. E isso é muito interessante porque essa associação vai ser trabalhada posteriormente pelas ciências sociais. O famoso trabalho de Foucault, de Michel Foucault, ou de Irving Goffman, nos Estados Unidos, vão aproximar essas instituições, o hospital, o presídio, incluindo outras, chamando-as de instituições de disciplinamento, no caso do Foucault, ou instituições totais, no caso do Goffman. Isso, posteriormente, a partir da década de 60, 70, Lise Délia Silveira se deu conta disso. Embora ela não tenha teorizado propriamente sobre isso, ela se deu conta disso na própria prática profissional dela e na própria vida. Então, é uma percepção de que essas instituições sufocavam os sujeitos e transformavam os signos da correção, no caso do presídio, e da cura, no caso do hospital, em tortura desde muito cedo. Então, essa percepção aliada a esses marcadores que a gente já comentou, de gênero, de orientação política, são o que conferem a ela essa mania de liberdade, que é, na verdade, além de tudo isso, uma disposição a não se conformar com os saberes hegemônicos e nunca se fechar muito em uma escola, uma instituição, um curso de formação, tanto que existem os freudianos, existem os junguianos, existem os lacanianos, existem os nisianos, talvez, porque são pessoas que se interessam por ela, mas não da mesma maneira, porque não existe uma certificação de nisiano. A certificação de nisiano, burocrática, não existe. O que existe é o interesse pela prática e a vivência. Então, essa mania de liberdade é totalmente experiencial e vivencial para aqueles que se interessam por esse trabalho, por ela desenvolvido e por outros, inspiração para outros futuramente. Um trabalho que ela sempre deixou bastante claro, que era um trabalho que ia contra o pensamento dominante da época e, sobretudo, as práticas terapêuticas da psiquiatria da época, inclusive com a célebre cena do eu me recuso, que eu acho que simboliza um pouco a capacidade dela de não se dobrar nem a esse mundo masculino, nem a esse mundo conservador, nem a esse mundo violento que circundava ela. Exato, e nem a esse mundo científico, porque é difícil falar isso nos dias atuais, em que a ciência tem sido tão atacada da parte do negacionismo. É preciso valorizar muito a ciência. Mas também é interessante, importante lembrar, que a história do século XX foi uma história de reformulação das ciências. Afinal, a partir da Segunda Guerra Mundial, ficou deflagrado alguns abusos cometidos pelas práticas científicas, médicas, por exemplo, no Holocausto e, por exemplo, nas armas de guerra produzidas, bomba atômica, que também são produto da ciência. Então, o sonho da razão produz monstros, como dizia Goya. Essa ideia é parte importante do trabalho da Nise da Silveira, a percepção de que as práticas médico-científicas, no caso, não só científicas, mas médico-científicas, têm que ser o tempo todo questionadas e postas à prova, porque mesmo que elas se propõem a ser um estatuto de verdade, elas podem promover a violência também. Então, isso foi o mundo... E lembrando que a gente está colocando isso numa década específica, que é a década de 40, quando ela volta ao serviço público, na qual ela se depara com as técnicas de tratamento vigentes na psiquiatria naquele período, que eram antecedentes à criação mesmo do primeiro psicofármaco, a partir de 1952. Então, os medicamentos psiquiátricos, tal como o conhecemos hoje, não circulavam. As técnicas eram, predominantemente, a eletroconvulsoterapia, mais conhecida como eletrochoque, a lobotomia ou leucotomia, também conhecida como neuro- ou psicocirurgia, e o choque de insulina, como insulínico, que eram técnicas que atualizavam uma ambição fisicalista constitutiva da psiquiatria, principalmente desde o final do século XIX, em que a psiquiatria vai tentar cada vez mais se aproximar dessa medicina mais anatomopatológica, mais neurofisiológica, até no intuito de provar a sua eficácia e validez diante da medicina, das outras medicinas. A psiquiatria sempre flutuou um pouco entre a medicina mais hegemônica, fisicalista, e essas não de medicinas ou contra-medicinas. Então, o trabalho da Anísio da Silveira atualiza bastante essas tensões em torno da ciência e do sabermédico. E que trabalho é esse que ela começa a implantar no engenho de dentro, quando ela diz eu me recuso a aplicar eletrochoque porque, para mim, isso é uma violência? Que outro caminho ela abre a partir daí? Sim, esse caminho ela abre a partir de um encontro portuito com um artista plástico que vivia, perdão, que trabalhava no hospital psiquiátrico como um funcionário burocrático, que era o Almir Mavignier, que eu até cheguei a me comunicar com ele pouco antes de seu falecimento, há pouquíssimo tempo. A partir desse encontro, eles conseguem criar um trabalho de atividades expressivas produzido na sessão de terapia ocupacional e reabilitação do hospital psiquiátrico do engenho de dentro, que era uma sessão menor, desimportante e mesmo abandonada. Muito se diz, os estudiosos da trajetória de Inísio da Silveira, prévios ao meu trabalho, porque eu também me filia a uma tradição de estudo de Inísio da Silveira, dizem que foi quase uma punição. Como ela se negou a aplicar o eletrochoque entendendo como uma prática de tortura, ela diz, eu não aperto esse botão, ela é transferida para esse setor, essa sessão de terapia ética ocupacional, que era uma sessão abandonada. E, a partir desse encontro, ela começa a revitalizar, a reanimar aquela sessão com práticas expressivas, na verdade, com várias práticas ocupacionais. Foram mais ou menos 14 práticas, não somente pintura e modelagem, mas as que mais se destacaram foram a pintura e modelagem. A partir desse encontro, que é um encontro que eu chamo no livro de cosmogônico, ele cria o mundo, aí começa a se criar o mundo Inísio, porque aí começa a se formar uma trama de atores, de instituições, de materialidades, de saberes, que vai se forjando com e através do trabalho de Inísio da Silveira. Eu vou te interromper bem, mas a gente volta no próximo bloco por causa do tempo, porque esse mundo Inísio começa justamente a se formar a partir daí e tem sequência até os dias de hoje. Mais sobre isso no próximo bloco no Sai Daí. A gente volta já. O Censeleta está de volta conversando sobre o livro Mania de Liberdade, Inísio da Silveira e a humanização da saúde mental no Brasil. Comigo, conectado via internet, o autor do livro, Felipe Magaldi. Felipe, então agora vamos chegar no ateliê de Inísio da Silveira, no Engenho de Dentro, onde começam a surgir a partir do trabalho dela obras, artistas e isso começa a criar, como você veio falando no final do bloco anterior, uma grande trama de pessoas, artistas, enfim, figuras que se aproximaram de Inísio compreendendo a importância dela. Exatamente. O nascedor do mundo Inísio, digamos assim, é justamente o mundo das artes, porque são críticos de arte, artistas plásticos e visuais, sobretudo cariocas naquele momento, que vão se interessar pelo trabalho desenvolvido no hospital psiquiátrico, em um período no qual se davam diversos debates na arte brasileira sobre a crítica ao academicismo e também sobre uma certa necessidade de sair somente das representações da nação, como era mais constitutivo do primeiro modernismo brasileiro, modernismo de 20. Então, esse segundo momento modernista, segundo diz a socióloga Glácia Vilas Boas, que assina a orelha, inclusive, desse livro, esse segundo momento modernista é caracterizado por uma experiência de vanguarda e uma busca de experiências de abstração, por exemplo, particularmente de abstração geométrica e também esse interesse pela arte dos hospitais psiquiátricos, não necessariamente colocando essa categoria arte ou não, mas por essa criação, porque essa criação mostrava, por exemplo, segundo o crítico de arte Mário Pedrosa, que a pulsão para as formas, para a criação de boas formas, formas esteticamente interessantes, é universal, ela pode ocorrer mesmo na loucura e mesmo em pessoas que não passaram pela academia artística. Então, isso alimentou a visão desses artistas Ivo Acerpa, por exemplo, foi um frequentador dessas romarias, como eles dizem, ao engenho de dentro e isso promoveu uma ruptura nas próprias trajetórias deles no sentido de experiências cada vez mais experimentais e isso, ao mesmo tempo, também alimentou o trabalho da Nisa da Silveira e do Almir, Nisa da Silveira com uma visão mais terapêutica daquele trabalho, ela não se preocupava muito se era arte ou não, dizia que era uma atividade de expressão, forma de revelação do inconsciente, atos que tinham em si uma expressão, um potencial terapêutico plástico, né? Almir, sim, se preocupava mais com a questão da arte, mas não se tratava de uma contraposição, e sim de uma complementaridade. Não tem como a gente não falar de Jung, assim como pode falar de Arthur, de Spinoza, posteriormente de Maturana, de pessoas que vão formar também, vão conformar e formar também esse mundo Nisa a partir de pensamentos e práticas, né? Exatamente. A relação com Jung confere uma extensão, digamos assim, não, uma extensão realmente internacional ao mundo Nisa e que se dá a partir de cartas, a partir de correspondências, onde ela começa a enviar os trabalhos do Engenho de Dentro até o Instituto C.G. Jung em Zurique e ganha resposta nessas cartas. Nessas cartas ela revela tanto como era feito o trabalho, como também as próprias imagens, reconhecendo nelas conteúdos universais que Jung chamava de arquetípicos, né? Referentes a um inconsciente coletivo comum a toda a humanidade, particularmente mandalas. A Nisa da Silveira encontrava muito figuras circulares na produção dos seus pacientes ou clientes, como ela chamava, e enviou essas cartas de Jung. Jung ficou muito interessado por esse trabalho, reconheceu neles um simbolismo universal e, finalmente, Nisa da Silveira foi até o Instituto Jung e conseguiu fazer uma formação ali, embora uma formação que ela saiu sem diploma. Aí, voltando um pouco a essa questão da mania de liberdade, ela não quis virar uma Jungiana, embora isso seja a principal ferramenta teórica dela, sem dúvidas. Tanto que o campo Jungiano se institucionaliza no Brasil um pouco depois, com outras figuras. Mas ela, sim, traz isso como uma inspiração profunda para um trabalho também profundamente original e criativo quando do seu retorno ao Rio de Janeiro. E aí a gente pode falar agora dessa vida após-morte que você se referiu nesse Mundo Nise, porque esse trabalho todo resulta no Museu de Imagens Inconsciente, que também tem uma transformação posterior, o local onde ela trabalha hoje leva o nome dela, também com a Casa das Palmeiras e com as ações do Hotel da Loucura. Como é que a gente pode apresentar para as pessoas esse Mundo Nise? Sim, justamente nesse ínterim, nesse intervalo entre o interesse artístico e esse interesse mais psicológico que se dá pela via do contato Cuiung criam-se as principais instituições de Mise da Silveira no Rio de Janeiro, o Museu de Imagens do Inconsciente em 1952 que vai reunir esses trabalhos e a Casa das Palmeiras que ela é fundada inicialmente num espaço cedido de um colégio na Tijuca e que atualmente ela está em Botafogo num sobrado na Rua Sorocaba que é um lugar de acolhimento com atividades expressivas também mas que não é um hospital então nesse sentido ele é bastante pioneiro na questão da desospitalização que depois vai ser uma questão para a reforma psiquiátrica então essas são as duas principais instituições fundadas por Mise da Silveira no Rio de Janeiro uma no Engenho de Dentro e a outra em Botafogo a partir do falecimento de Mise da Silveira em 1999 esse instituto que era o famoso hospital psiquiátrico Pedro II também antes conhecido como Hospício Nacional de Alienados ali no Centro Psiquiátrico Nacional do Engenho de Dentro que herdou os pacientes da Praia Vermelha ele vai se transformar em Instituto Municipal de Assistência à Saúde Mise da Silveira início da década de 2000 então novos projetos vão ser forjados ali com inspiração no trabalho da doutora entre eles um que me interessou porque foi feito justamente enquanto eu fazia a pesquisa que deu origem ao livro que foi o Hotel da Loucura que foi construído mais ou menos a partir de 2012 ocupando alguns espaços do hospital psiquiátrico abandonado já num período muito posterior então aquele que a Mise da Silveira trabalhou quando a Mise da Silveira começou a trabalhar no Engenho de Dentro eram mais ou menos dois mil internos então no contexto atual era uma média rotativa de cem porque havia pacientes externos também frequentadores usuários da rede de saúde mental alguns poucos moradores do instituto sobretudo aqueles mais velhos que ficaram ali nos módulos de atenção provisória e uma série de outros interlocutores artistas pessoal da psicologia que ia até o instituto para fazer parte dessas atividades que eram abertas ao público promovidas pelo Hotel da Loucura no caso e que eram parte também da eterna luta contra a violência do mundo da psiquiatria que segue vigente mesmo com as conquistas da reforma psiquiátrica então meu trabalho tentou de acompanhar essa presença viva de Mise da Silveira após a sua morte com o perdão do paradoxo e é importante que você se aprofunda a gente talvez não tenha tempo mas Vitor por Deus que tocava o Hospital da Loucura o Hotel da Loucura diz tanto nas oficinas quanto em distintas entrevistas era frequentemente cobrado por sua posição sobre o uso de medicamentos psiquiátricos sua resposta era sempre enfática o remédio deve ser usado em doses controladas constituindo mais uma resposta a casos emergenciais do que o tratamento substancial das doenças mentais a cura para a loucura é o teatro afirmava sempre que eu acho que a gente com essa afirmação do Vitor tem uma noção de como que as ideias dela realmente seguem sendo aplicadas por esses seguidores que não necessariamente como no caso deles chegaram a conhecê-la e aí para a gente encerrar eu queria que você falasse também um pouco disso mas sobretudo a partir do enfoque do afeto a gente falou aqui de Spinoza mas fala dessa trajetória toda dela permeada pelo afeto sim o afeto catalisador é um dos conceitos e práticas fundamentais do que preconizava Nise da Silveira que é a presença de um outro na construção de si e na própria prática terapêutica um outro que esteja interessado que esteja atento e que possa acolher para que haja realmente um tratamento não necessariamente um outro que vai intervir por exemplo ela sempre era muito enfática quanto ao fato de que aquilo não era uma escola de arte então esse outro que pode ser um terapeuta um monitor ou uma pessoa que vai estar ali junto a alguém em sofrimento psíquico não precisa necessariamente ensinar ou mesmo demandar preconizar que o trabalho seja feito de tal ou tal maneira mas que precisa se colocar ali o que cura é a relação essa é a teoria do afeto catalisador de Nise da Silveira e essa é a teoria que continua sendo aplicada pelos novos trabalhos inspirados em Nise da Silveira como por exemplo o hotel da loucura através do teatro a cura é feita através das relações e daí a crítica à psiquiatria mais hegemônica porque como você bem pontuou não se trata de descartar os medicamentos psiquiátricos o problema é quando os medicamentos psiquiátricos são usados em doses elevadíssimas sem atentar para a relação terapêutica entre o médico e um paciente sem atentar para essa atenção afetiva essa doação de si que é necessária para que alguém com sofrimento mental possa se reestruturar como sujeito se não houver o afeto não vai haver cura não vai haver remédio que cura essa é a questão então por isso o afeto não é meramente complementar não é meramente um passatempo não é meramente uma camada que vai surgir depois ele é o centro o centro do universo como diz também numa cena descrita no livro o afeto é o centro do universo assim como Galileu criticava as teorias astronômicas do seu período segundo as quais a Terra era o centro do universo também Nísida Silveira vai criticar a medicina dizendo que o afeto é o centro do universo e é lindo terminar assim esse programa e perceber o quanto o mundo Nísida está vivo está presente e está esperando que a gente vá conhecê-lo porque a gente se sente muito mais capaz de afetar o outro e ser afetado depois que a gente entra no mundo Nísida e o seu livro é uma bela porta de entrada obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho obrigado a você e que o livro possa circular assim como Nísida Silveira siga circulando e inspirando muitas gerações no porvir foi um prazer prazer e o programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz todos os programas das temporadas anteriores estão disponíveis em nosso canal no Youtube e na página canalsaude.fiocruz.br se você quiser entrar em contato conosco mandar sua crítica ou sugestão de leitura acesse as nossas redes sociais e a gente se vê no próximo programa até lá Tchau 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 Ah! 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 Ah!